Olá pessoas, bem-vindos de volta ao nosso canal, o canal da Agnes Natoterapias. Para quem não me conhece, está chegando aqui agora, eu sou Renilde Santos, a idealizadora e a realizadora da Agnes Natoterapias. Um espaço holístico com atendimentos esotéricos e também práticas integrativas. No vídeo de hoje, é mais uma resposta e uma explicação sobre um comentário que foi deixado em um dos vídeos. Aquele vídeo que eu fiz, vou até deixar aqui nos cards, sobre mesas radiônicas que aceitam que você ancore ferramentas. Então, eu vim fazer uma resposta para essa aluna. Então, após a vinheta, eu vou entrar com essa resposta. Então, se você não é inscrito, se inscreva, acione o sininho para receber as nossas notificações de quando a gente posta um vídeo novo lá no canal. E dê um joinha, curta, compartilha, tá bom? Vai valer a pena. Então, vamos à vinheta e a gente volta já. Pessoas, foi deixado um comentário lá por uma de nossas seguidoras falando a seguinte coisa, que gostaria de ter um vídeo ensinando como se ancora na mesa radiônica uma ferramenta. Eu respondi lá e depois eu li de novo e fiquei pensando, meu, e se essa é a dúvida de muitas pessoas, né? Então, me vi na obrigação de fazer um vídeo para esclarecer melhor. Primeiramente, eu não faço um vídeo explicando nos mínimos detalhes como se ancora uma ferramenta numa mesa radiônica. Pelo seguinte fato, primeiro, são pouquíssimas mesas que aceitam ancoramento de ferramentas delas. São poucas mesas. Eu trabalho com uma só e conheço uma outra. Na verdade, eu conheço duas. Essa segunda eu não trabalho, que aceita ancorar. Na verdade, as duas mesas que eu trabalho, ancora. Uma, que é a azul, ela até ancora. A gente pode fazer um processo, a gente ancora a ferramenta nela. Mas é momentânea, somente para aquele trabalho. A rosa, já você ancora ali, à medida que for pedindo nos trabalhos que você for fazendo, já está ancorada ali a ferramenta, beleza. Eu não explico pela simples razão, que cada mesa tem um esquema. Não sei se vocês lembram, né? Acabamos de ter aqui, que eu fui postando os vídeos, sobre a palestra da Silane Margeski, falando sobre as mesas radiônicas que ela trabalha. Que cada mesa tem uma forma de trabalhar, a forma de a gente acionar as ferramentas ali. Mesmo umas três delas sendo do mesmo sintonizador, a forma de você acionar a mesa é totalmente diferente. É a mesma coisa, a forma de ancorar nas mesas vão diferir. Então, se eu fizer um vídeo, eu vou estar só ensinando para aquela determinada mesa. Não vai abranger a todas. Se eu fizer um vídeo de como se ancora essa ferramenta, eu só vou estar abrangendo uma mesa. E aí, corre no risco de eu induzir vocês a erro. De repente, você acha que aquilo é uma verdade absoluta para todos e não é. Que cada mesa tem sua particularidade. Então, eu respondi mais ou menos desse jeito. E aí, eu fiquei pensando, será que eu fui clara para a pessoa? Será que eu me fiz entender? Não é porque eu não quero. Não é porque é uma vantagem. Porque eu só penso em dinheiro. Porque eu só quero vender curso. Não é nada disso, gente. É para que você não seja induzido a erro. Justamente por ter essas diferenças, cada mesa ter sua particularidade. Então, a forma de ancoramento das ferramentas na mesa vai ter sua particularidade. Eu não estou falando que eu trabalho com duas mesas radiônicas e cada uma vai ancorar de um jeito. A mesma coisa vai acontecer quando eu lançar minha mesa radiônica. A forma de trabalhar pode ser totalmente diferente do que tem aí no mercado. Então, se você tem uma mesa que permite que você ancore, tem alguma dúvida, pode mandar. Olha, eu trabalho com a mesa fulana de tal, não sei o que. Pode me dar uma ajuda. Se for muito parecida com as que a gente já trabalha, beleza. Eu consigo dar uma ajuda. Se não, tem que pedir para o professor da técnica dar uma olhadinha mais a fundo na apostila. Se não tiver, questiona o professor, né? Na minha opinião, o professor tem a obrigação de estar respondendo aí para o aluno na dúvida, tá? Então, é isso. E se a mesa não aceita ferramenta para ancorar de forma alguma, então, por gentileza, pessoas, não ancore nenhuma ferramenta nessa mesa. Sob pena de você interferir no funcionamento perfeito. Então, se ela não veio para ancorar, é sinal que todas as ferramentas que tem ali servem belezinha, muito bom, muito bem ali. Então, não tem necessidade de você estar ancorando. É que nem o carro saiu, né? O engenheiro teve todo um conhecimento e tal. Saiu de um jeito, aí você pega, mexe em partes fundamentais do carro para fazer adaptações. E aí acaba incorrendo em fragilização, né? Fragiliza ali o carro e, por conta disso, acontecem muitos acidentes aí, né? Porque a pessoa mexia onde não era para ter mexido. É mais ou menos parecido com isso. Quando você mexe na mesa, em uma mesa que não aceita, que você ancore ferramenta, você está correndo o risco de mexer em todo o funcionamento daquela mesa. Porque se ela foi intuída, se ela foi inspirada pelo sintonizador, que ela tem que trabalhar daquela forma, é sinal que as ferramentas estão redondinhas, né? Porque quando é uma ferramenta, né? Quando é uma mesa, por exemplo, de uma pessoa que tem profundo conhecimento em radiestesia, como é o exemplo do professor Ribot, que ele criou a mesa e ele sabe por que ele colocou. Inclusive, ele é até criador de gráficos de radiestesia. Então, ele criou a mesa dele, ele sabe por que ele criou daquele jeito, por que está disposto aqueles gráficos, né? Ou uma mesa que a pessoa canalizou, que foi recebendo ali, foi colocando harmoniosamente ali as ferramentas. Então, o funcionamento daquela mesa está redondinho ali, não tem por que a gente estar mexendo. Então, se a gente alterar, corre o risco de dela não funcionar do jeito que era para funcionar. Entendeu, pessoas? É isso aí. Então, espero que tenha ficado claro. Não é má vontade de não querer ensinar vocês nem nada. É só isso. Então, eu quis fazer o vídeo para ficar mais claro ainda, né? Ficar demonstrado o porquê. Então, eu não quero que ninguém corra em erro. Então, já que é para ensinar, vamos ensinar corretamente. Tá bom? As que eu trabalho e também ministro cursos, que todo mundo já sabe, pode entrar lá no meu site e tal. Então, essas eu ensino direitinho como ancora e tudo mais, porque tem toda uma técnica. E cada uma tem seu jeito particular de ser. Tá bom? É isso aí, pessoas. Um beijo enorme. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma